E hoje foi dia de realizar os últimos preparativos para a processão de número 142 em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes aqui em Porto Alegre. Amanhã milhares de pessoas vão demonstrar a sua fé durante o cortejo seguido de Missa Campal no Santuário de Navegantes. Amanhã dezenas de trabalhadores estavam ocupados na montagem da estrutura principal como palco da Missa Campal no pátio do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. Também das barracas que vão oferecer diversos produtos, entre eles as flores do seu Antônio Carlos. E que hora começa a chegar a mercadoria, como é que vai ser? Eu já fico de prisão aqui até amanhã, né? Amanhã de madrugada quando chega a mulher, chegar as flores, daí eu tô indo embora e ela fica. A imagem da santa está na Igreja do Rosário desde 22 de janeiro. A tradição dela permanecer ali até o dia da processão aproxima a imagem de um grande fluxo de fiéis no centro. Eu sempre venho aqui na igreja e quando eu posso também acompanho a missa lá na Igreja dos Navegantes. Só que esse ano eu não vou poder ir, então eu vim aqui e amanhã eu não vou poder ir lá. É muito... é do coração. Isso é fé? É, é muita fé. Amanhã a última missa acontece na Igreja do Rosário às 7 horas da manhã. Depois a imagem segue em cortejo. Outra processão, esta fluvial, acontece no Guaíba, nas embarcações de clubes náuticos, esportistas e pescadores das ilhas. Uma missa campal está marcada para as 10h30 da manhã na chegada ao santuário. No ano passado, a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes mobilizou 140 mil pessoas na processão. Temos muitas e muitas pessoas, de modo todo especial, pessoas simples, pobres, que vêm neste dia para pedir e para agradecer. Então é o momento de nós também, novamente, renovarmos a nossa fé.